Escuta, Jesus quer falar com você neste momento. Aliás, eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Jô, você não tem motivos perder o seu bem, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jô, como pode ainda adorar? E não tem motivos pra cantar, abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Jô, você não tem motivos perder o seu bem, seus filhos, seus amigos. Jô, você não tem motivos perder o seu bem, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos. Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A ilha glória, a ilha glória, a ilha glória. A ilha glória, a ilha glória. A ilha glória, a ilha glória, a ilha glória. Bendito seja o nome do Senhor, a ilha glória.